Convoquei o povo pra ir ali galinhar. Tá, só meio tudinho. Gente, vamos na galinhagem. Alguns aceitaram, alguns não aceitaram. E é isso. O vestido que eu peguei pra ver se dá em mim ainda. Um bem coladinho, um midi. Um midizinho. Olha o tamanho. Veremos se vai dar. Bom, gente, o João Matheus já está aqui entre nós. E ele tá de dieta, né? Ele veio, trouxe o almoço dele, ó. Trouxe o almoço dele, bastante legumes. Um pouquinho de arroz, um pouquinho de carne. E é o meu lanche da tarde. Eu vou comer três horas da tarde. É o quê? Tu trouxe esse lanche. Tu trouxe esse lanche da tarde. Ai, focadíssima. Ai, lanche da tarde. Banana, granola e mel. Trouxe água de água, garrafana de água. Onde é a minha garrafa de água? Ai, mexe nas bolsas as coisas dele, isso aí. Gente, garrafa de água, deixa aqui, né? Pra lembrar de beber, hein? E é isso, você o conselho de João Matheus. Gabriel, que apreciou todo mundo, convocou todo mundo. E tá aqui, curtindo a vida esse ano. Como se que houvesse amanhã, né, amor? Vamos, amor. Acordei, tava sem meu vampirinho na cama. Não foi vampiro? Cadê meu... Eita. Ah, sem ele. Não, cadê meu amor? Vídeo que é veia. É o leite da menina. E nali, gente, nali. Nali é onde? Sei não. Tu vai? Eu vou lá sair. Eu vai também, hein? A menina rai também. A menina tá aqui, vira. Mais mexe essa menina, viz. Olha, gente, quem vai também? Ah, eu tava com prisão de ventre. Ah, é. Tava com prisão de ventre, foi? Sim, tô com ventre. Aí antes de sair, aí deu vontade. É o que eu tô levando pro teu... Pro teu sossego aí, que eu tô levando aí. Isso. Eu que vou... Eu tô tomando... Feia! Ouviu, você não me mandou as fotos da sua roupa pra me ver também. O que você quer da minha roupa? Quer invejar? Não. Não, eu pego, eu procuro pra tu e te mando a roupa. Pra quê? Não, você tá falsa agora comigo, é? Eu vou mandar. Pra casa agora eu vou. Eu vou, eu vou. Eu vou. Pra casa agora eu vou. A mesma raça da mãe. Chiu, avó. E é? Tu não é chiu, ó, que tá pequenininha. Tu quer sempre tipo coisa? Sou, não. É, só pequenininha. Eu quero só espitz. Espitz, é. Tu tá peludinha. Olha. Tu tá peludinha. Pode ver. A gente olha assim a fisionomia dos cachorros. Tem mesmo tua fisionomia. A cabeça pequenininha. Entendeu assim? E o Lulu da Palmeirinha. É o Lulu, é. Mas o Lulu tem cabelo, né, César? Mas tô cortei. Bastante pelo. Ah, não sei o que tu é. Eu chiu, avó sem pelo. Igual o Lulu. Aí, ó. Chiu, avó sem pelo. Viemos aonde? No mercado. Só isso. As coisinhas. Olha aí, ó. Pode aí pegar a manteiga. Foi o caminho todinho ouvindo uma musiquinha. E as comprinhas aqui básicas pra ter um fome. Juma, tá a dieta, né, Juma, Matheus? Tá de dieta mesmo? Focadíssima. Fazendo as compras. Só becheira, né, pá? Tudo que for integral é meu, gente. De resto, não tem culpa de nada. No cartão. Ah, a gente comprou. Vou mostrar que a gente comprou. E eu, pró. É meu, claro. Aí as coisas aqui não for assim, de saudável. Meu e sério. Não, pronto. A gente tá na dieta. Aí de resto assim, a gente comprou pra ter. Sabe aqui mesmo, de boa. Ovo, ovo, requeijão. Aí tem um light, que é meu, de João Matheus. Né, João Matheus? E tem um non light, que é de quem quiser. Aí suco, a gente comprou também no mercadinho. A gente tá adquirindo, né, aos poucos. Aí o pingo dele sai de paloma, certeza. Não sei de quem é. Foi eu. Não, pronto. Julguei, César. Pronto, porque ele gosta de salgadinho. São as coisas do amendoim, de João Matheus. É isso, gente. Isso aqui é uma delícia. Mas tem muito soldo. Gente, do nada, uma cozinha industrial. A gente pegou o quê, ó? Uma chapa. Agora é falso dos apetrechos, né, gente? Os apetrechos pra poder... É, pra poder fazer. Lá tem, na outra. Na outra tem, minha gente. Vamos deixar isso daí, hein? Tem duas chapa, é? Uhum. Vamos pegar. E outra, ó. Ketchup. A maçaria tá. Não, mas mexe aí, não. A gente não sabe mexer, não. Tá bom, é. Cadê a maionese, pô? Peguei a maionese. Um punhado de maionese pra gente fazer a mesa. Vou fazer um lanche da tarde. Olha a maionese. Vem a validade. Vem a validade, não, pá. Assim mesmo. Assim mesmo. Bota a água de chique aqui dentro, é melhor. Me espera, pô. Tu tá ligada, pô. Tô me parada. Tenha medo, não. Você sabe que eu lhe assusto. Prendi ela. E olha o que vai sair aqui agora, minha gente. Um lê-la-lanches, viu? Até ovo tem. Menos o hamburguinho, que a gente esqueceu de comprar. Mas eu sei, tipo, misto. Aí a chapa tá aqui, esquentando. Ui. Só não tá esquentando, porque a gente não sabe ligar, não. Mas a gente vai dar um jeito. A gente descobriu, minha gente. Vai ter uma mesa térmica. Não é uma chapa. Vai, sai daí, bichuda. Vai, puxa, sair. Palma, pega. Olha aí, fica melhor pra ir. É por aí. Não, minha unha, né, bicho. Ela vai entrar no lugar até. Vai. Ah! Você é melhor tirar, que Palma é que ajuda. É por causa da minha... Minha gente, resumindo, sanduíche natural. Porque a gente não conseguiu ligar ali. A turma tá dando choque. Todo mundo levou choque já hoje. Olha, meu azul. Tá uma Marielle. Olha, o que que ganha 50 reais? Ó, vinha botar uma música. Por quê? Vai ali pegar meu telefone lá dentro. Olha pra ir, minha. Ela dá dinheiro, como se ela estivesse cagando dinheiro e mijando, né? Ela mijou e caga dinheiro, gente. Quem é que vai buscar pra ganhar 50? Quem que é 100, hein? Quem dá mais? Quem que é 200? Eu, bora. Pronto. Fala aqui no meu celular. Ela dá nos 200, aí você vai lá e pede. Minha gente, é o seguinte. Hoje foi o dia do povo falar que minha barriga tá grande. Porque Marielle, mãe, é todo mundo. Meu Deus, como tá grande tua barriga? Tô aqui, mãe, no quarto. Porque talvez aqui não deve haver muito. Mas dá pra ver, já tá grandona. Pra aqui, mãe, minha barriga. Tá em nome. Tô dizendo aqui, mãe, que todo mundo percebeu que minha barriga tá grande, né? Aham, todo mundo. Hoje eu senti. Hoje não. Faz uns quatro dias que eu tô sentindo minha barriga grandona. Quatro dias. É, gente. Elas não querem outra vida. Né, má? É, mim. Não é, Kimberly? Não é, mãe? Não é, mãe? Sim, sim. É o que, mãe? Sim, sim. É a mãe, mãe. A mãe que não dói de tabaque. Sim, sim. Sai, menina. Inconveniente. Sai, má. Inconveniente, mãe. Já pulou o umbigo, olha. Cadê, má? Deixa eu mostrar aqui. Não dá pra ver. Olha aí, que eu tô filmando. Vai ver. Hã? O umbigo pulou, né? Eu tô pra cima daqui, ó. Ele tá dando o umbigo, não. Cadê? Cadê a gente tocar? Ela tirando o outro, tá? É a calcinha. Olha aí. Foi o latim. Mãinha, o umbigo, mãinha. Eu quero o umbigo mesmo. Tá querendo comer o umbigo pulo e mulher? Eu quero comer o umbigo assado, menina. É. É uma belíssima. O umbigo assado? É. Em quem? Itainha, né? É Itainha. Foi o que, menina? Ela se cagou aí. Olha, tira aí a calcinha pra ver se não tá tendendo a direita. No ar livre, menina. Eu vou perder desse jeito. O maco, como é? Não é por isso, não. Mas eu teme, né? Pelo amor de Deus. É, isso nem me faz. Aquela é aquele punhadinho de feijão. Foi, feijão. E repolho. Olha, deixa eu dizer. Como é que liga o som? Vou ser na praia. Só dá isso aqui, ó. Não é não, gente? É. Quando a gente tá na praia, gente, o que a gente come? Peixe. Não entendi. Peixe. Então, beijo e peixe. Peixe. Então, vamos comer, né, gente? Vamos. Um monte de caldinho. Gente, comi meu pirão de peixe. Um peixinho. Tinha brócolis, arroz. E aqui, eu pedi dois caldinhos. Um de feijão normal. E um de peixe. Olha isso aqui de peixe. Isso aqui que é um caldinho de peixe. Cheio de peixe. Olha isso. Bem, né, fartura. Né, má? Má? Comi o caranguejo. Gente, eu desejei caranguejo, mas eu não quero comer, não. Quero que a Marielle coma. Poxa, gente, minha filha. Você se for comprar, coma, viu? Não. Desejei, queria comprar, porque eu queria comprar. Mãe, a Marielle vai comer. Mãe, se é o caldinho de caranguejo. De quê? Cadê? Deixa eu ver. Marielle quer camarão. Olha isso. Vai, rapaz, eu não estou com isso aqui. Ai, mãe, assim não sou consigo. Mãe, come esse caranguejo aí, que eu estou com desejo. Super. Como é que come? Nem sabe. Eu não sei porque eu não como camarão. Ô, caranguejo. Morde a patinha assim. Bom, Má? Morde a patinha, quebra a patinha, estraçada. Deixa eu pegar o que, amiga. Estraçada a patinha. Mãe, ela está tão cabeludo esse caranguejo. Está mesmo. Ai, mãe, agora pode mais não. Pode, menina. Isso é que eles deixam bem limpinho. E pega tão carambeludo. Que é do caranguejo, né, Marielle? Está errado isso. Pode não, é? Está errado. Ela pode deixar bem limpinho. Não, mas ela gosta. A senhora vai comer não, é? Porque está cabeludo. Sei não. Poxa, esse aqui está sem cabelo, Má. Ah, não. Está cabeludo também. Esse aqui é. Está cabeludo. Como, João Matheus? Pode comer caranguejo. Desejei. Comprei com a Marielle. Minha comeu, velho. Mas não estou comendo. Olha, você vai ter engravidas que é assim, que deseja as coisas, mas não como. E quer que os outros coma. É a primeira vez que eu peço uma caranguejo. Boa missão, você. Juro, Má. Mas para que eu ia mandar você comprar caranguejo? Não achou estranho isso, não. Não quer ver. Estou comendo caranguejo. É o seu desejo. É, vá, coma aí. Juro, minha gente, por tudo. Eu queria ver a Marielle comendo caranguejo, Mãe. Eu desejei. Não sei se existe isso. Da grávida, aquele corpo, como as coisas. Existe a grávida, que ajuda. Para, Má. Não, Má. A grávida, que ajuda. Ah, Má, quebra assim, olha. Olha, Má. Mãe, é comendo. Esse está bom, Mãe. Está bom mesmo, Mãe? Vem, vai te pará de ó. Está na meia, vida. Vão me dizer isso.